Música Oh, todas as lágrimas, meus olhos vêm me apiar Como se não que tu estás neste lugar Você pode bater a senha no seu peito e dizer para o Senhor As minhas lágrimas, oh Pai, nesta noite são um sinal Que o Senhor está neste lugar, no meu coração Então diga isso ao Senhor Ainda que eu te servir Que Jesus eu venha e chorar Te servirei porque comigo estarás Só ter contigo é bem melhor Mas sim, Jesus, do que errar Obrigada, Jesus Como se não que tu estás no meu coração Como se não que tu estás no meu coração Ainda que pra te servir Jesus eu venha e me humilhar Me humilhei porque só tu me exaltar Me humilhar pra ti é melhor do que errar Me humilhar pra ti é melhor do que errar Perdoa, 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 perdoa Perdoa, perdoa, perdoa Perdoa, perdoa, perdoa Perdoa, perdoa, perdoa Duas lágrimas, a minha voz vem embarcar. Ainda que esteja difícil, Jesus. Ainda que esteja difícil, Jesus. Sofrer contigo é muito melhor, Senhor. Porque quando estamos mais sofrendo aos teus pés, sabemos, Senhor, que não temos certo. A vitória chegará. É bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem olhar. Como as lágrimas, meu rosto vem molhar. Como o sinal que tu estás neste lugar. E você pode adorar. E você pode cantar. E você pode cantar. Como as lágrimas. Como a dor e eu chego em paz. Tchau, tchau.